Um homem de 29 anos ficou gravemente ferido após um aparatoso despiste esta manhã no IC2, em São João da Madeira. A mulher foi projetada da viatura e ficou caída na Berma. As vítimas foram transportadas para o Hospital de Santa Maria da Feira. Violento o despiste ocorreu pelas 8h45 deste domingo, no sentido norte-sol do IC2, em São João da Madeira. O condutor do Renault Clio Comercial perdeu controle da viatura após uma curva ligeira e entrou em despiste. O carro subiu o pequeno talude na Berma e apenas parou cerca de 30 metros depois. A mulher que viajava no lugar do passageiro foi projetada para a Berma da Estrada. O condutor ficou preso dentro do automóvel destruído e foi retirado por populares. Quando eu vejo uma coisa no ar, me apercebi que era o carro que já vinha no ar. E depois o carro bateu aqui atrás de mim, já veio a escopida, parou aqui e depois é que me apercebi. Daqui do meu lado direito, uma coisa ali no chão que fui a ver era uma senhora que estava ali no chão. E o rapaz estava lá dentro do carro, ainda com o cinto, ou depois uma senhora que foi buscar uma faca e cortou-se e tirou-se o homem para fora. As vítimas foram estabilizadas pelos bombeiros de São João da Madeira e transportadas para o Hospital de Santa Maria da Feira. A mulher sofreu lesões na cervical e o homem apresentava um traumatismo craniano e ferimentos ao nível da coluna. O trânsito esteve cortado na via onde ocorreu o acidente até às 9h30.